Adeus ano velho, feliz ano novo! Fala galera do Breja Maníacos! Começando já o ano com uma novidade aí, nossa amiga Thalita que sempre seguiu a gente, gosta dos nossos vídeos e já ganhou até umas promoções aí né Thalita? Ela vai começar a fazer parte agora dos vídeos com a gente então é um prazer tê-la aqui com a gente né? Trazer mais um perfume pro canal né? É, perfume diferente mas tudo igual né Thalita? Tudo igual! Tudo igual! Então hoje a gente vai fazer o contrário nós escolhemos uma comida que por ser final do ano, início do ano a gente tem muito, é, nas nossas mesas de jantar aí, nas ceias né? Lentilha! E o que é harmonizar com a lentilha? Então hoje nós trouxemos aqui a Eisenbahn Dunkel pra desmistificar esse grande problema que eu vejo, do meu ponto de vista que é uma cerveja chamada de Dunkel, mas na verdade é uma Schweißbier Augusto, por que é uma Eisenbahn Dunkel e na verdade ela é uma Schweißbier? A Eisenbahn, ela na época que fez a cerveja, ela se preocupou em não colocar a Schweißbier porque na verdade ela se fez uma Schweißbier né? Tá como Dunkel, mas é uma Schweißbier por causa do nome, eles acharam que ficaria muito complicado pras pessoas pronunciarem esse nome então a gente resolveu colocar Dunkel que é uma cerveja parecida ali né? Tem algumas diferenças aí de Amargo, Dussu mas tá dentro daqueles... As duas são de escola alemã tanto a Dunkel quanto a Schweißbier né? Realmente nomes difíceis de falar eles tiveram, eles acertaram isso né? Certo! E ela harmoniza com carne de porco, lentilha, fundi de queijo deve ficar maravilhoso o fundi de queijo, a gente pode voltar no entorno É, viu? Ela tem quanto de B.U. e de T.O. alcoólico? Tem 18 de B.U. né? 18 de B.U. e... 4,8 de T.O. alcoólico O ideal pra gente servir é entre 5 e 7 graus Exatamente! O copo que a gente vai usar é o copo sommelier né? Então é o padrão de copos que a gente tem aqui no momento que é do nosso amigo meucopo.com E vamos beber essa belezura e degustar essa maravilhosa lentilha Foi você que fez, Augusto? Fala a verdade! Não! Não! Foi a minha querida esposa que fez Essa garrafinha ela tem... abre fácil né? Ela pode girar também Só que como todas as vezes eu tento abrir na hora que eu tô gravando e não consigo a gente decidiu abrir mesmo com o abridor Beleza? Então vamos nos servir E só lembrando que o nosso principal aqui hoje é o nosso prado a lentilha né? Não, não Nunca vai ser o principal Mas a lentilha O principal vai ser sempre a cerveja Mas hoje a gente fez uma pegada diferente A gente vai pegar e vai provar a lentilha também Beleza? Então ela tem a coloração bem escura né? É um marrom bem escuro até meio avermelhado se a gente for olhar um pouco contra a luz A formação de espuma dela é... No meu copo aqui foi baixo do Augusto já foi alto mas de repente foi o serviço Foi o serviço né? De repente foi colocado de forma mais alongada Mas é persistente a espuma Ela tá se mantendo O aroma Tem cheirinho de chocolate né? Parece ser meio adocicado Tem a torra também Tem um cheiro de cafezinho também Cara são... Mais cheirinho de chocolate até do que de café É né? Nada mais finso Eu particularmente adoro esses estilos Principalmente da escola alemã Cara Eu sou bem fã Então Saúde E feliz ano novo aí Vamos provar essa belezura aqui Valeu Prost! Olha que cerveja Só lembrando que Essa cerveja Ela é uma receita lager né? Só que ela Os maltes São cinco maltes importados Torrados Que são usados Tá nessa cerveja E... Ela é bem leve né? Bem diferente Eu tava esperando até Eu tava esperando Uma cerveja super amarga Eu tava lendo que O... 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 Torrado Foi incluído por último Justamente pra não ficar tão amarga assim Eu achei muito leve Tava esperando Uma cerveja Bem, bem amarga mesmo É Eu achei bem bacana mesmo Então assim ó Harmonização Vamos lá Ih Bahia só come Eu vou comer agora aqui Vou provar essa harmonização Rapaz Combinou demais Cerveja não... Eu já vou já dar minha nota Já vou falar sobre a cerveja Então a cerveja é bem equilibrada No doçor e no amargor Ela tem um pouquinho até de acidez Bem leve É... Eu achei fantástica a cerveja O teu alcoólico dela Não deixa aquecido o peito, né Quando você bebe uma cerveja Mais escura, né Na verdade eu fiquei até nem percebi O teu alcoólico dela Não, é até baixa 4,8 É bem baixinho É... Minha nota é a nota 10 Quer falar? Quem vai falar agora aí? O Rússio? Posso falar É uma cerveja bem leve É aquela telita Tem gente que às vezes, né Pega e tem a impressão Que é uma cerveja pesada, né Com relação à harmonização É... Eu notei que ela... Que há um complemento aqui E há um... Um cortezinho também Porque o mal de estorrado Ele corta a... A pimenta da calabresa Você pode ver que se você comer a calabresa E junto tomar Ela tira um pouco da... Da picância, né Da picância É a picância Da calabresa Eu achei a harmonização Muito boa Tá tranquila Cê veja pra mim também Dentro do estilo Pra ocasião aqui Nota 10 Legal Também gostei muito Achei que harmonizou perfeitamente Com a lentilha Me surpreendeu o sabor Achei que ela fosse Uma pegada mais amarga Ou mais forte Não sei Gostei bastante Mas não vou dar 10 não Não? Não Meu primeiro vídeo Vou guardar o 10 Vou guardar o 10 Mais pra frente Eu vou dar... Vai, um 8,5 Tá bom Então pessoal Não esqueçam de se inscrever no nosso canal De ativar aquele sininho Que é pra notificação Quando sai sempre um vídeo novo Siga aqui nossos patrocinadores Meucopo.com A plaquinha aqui com Giftcom.com.br Com o Pedro O grande Pedro Que faz plaquinhas sensacionais Então entre em contato com ele Isso aqui é uma plaquinha personalizada Da sua empresa Não precisa ser de cerveja Da sua empresa Ele faz tudo que é tipo de placa E luminosos Beleza? Então se você for dirigir Não beba E se for beber Chama a gente Valeu